O que é a cerveja daqui? Prama, preste e sobre eu Neste lugar gostoso Onde o sol veio morar Vive um povo alegre e caloroso Que está aqui pra festejar E só faltava um cerveja Pra você chamar de sua Feita pra esse calor Presta a gente que festeja Seja na praia, na rua Prama, preste o seu sabor Prama Fresh, a cerveja é feita para o calor daqui Beba com moderação